Música Bom dia! Estamos em uma propriedade à venda Aqui na estância turística da cidade de Ibiúna Eu, Patrícia Silva Do canal Chacras em Ibiúna Imobiliário Ibié Vou apresentar cada detalhe dessa propriedade Para você Ah, dá pra ver Agora a criança mergulhava É mesmo? É muito fundo? Ah, eu tenho 1,70m 1,50m 1,50m ou 1,60m de profundidade Ah Olha só Muita caça Nossa caça Muita Tem esse E aqui atrás Também que agora o mato já tomou conta Bem na divisão onde tem a cerca O alambrado Também tem outro Tem dois tanques É que ele está dentro da área verde aqui dele, né? Que ele cercou Os dois estão Ah, ali também? Também, também Legal Que legal Então ela é 100% cercada mesmo Então aí o alambrado corre ali pra trás assim? Corre, corre, vai até o final Sim, ele cercou Ela está toda cercada Você quer botar um cachorro aqui dentro e não sai não Tá Ótimo Ó, tem esse Tem esse aqui em cima São dois São três Contando com Tá E contando com o outro lá no fundo São três São E aí esses daqui formam aqui mesmo A nascente está aqui dentro Tá Os dois Que fantástico Lindo portão De madeira Essa entrada bem Característica de chácara Com esses tijolinhos à vista Uma chácara à venda Com 3.100 metros quadrados de terreno Escriturado Depois mais 2.000 metros de área verde Rua sem saída Local com vários vizinhos Vamos entrar E biúna do marco zero da praça da Sé Está apenas 70 quilômetros Você vindo pela rodovia Raposo Tavares Você não paga pedágio Aqui tem a entrada Pra carro E aqui um lindo bosque Com jardim As hortências Vamos conhecer cada detalhe Aqui toda a chácara É fechada Em alambrado E aqui a garagem Coberta Olha que área linda Esse bosque Os pássaros aqui Cantando O terreno É muito bom Essa parte aqui de cima Onde tem a construção Se você não é inscrito Em nosso canal Se inscreva Curta esse vídeo Compartilhe Para que outras pessoas Possam conhecer nosso canal Chakras em biúna E a imobiliária Ibeco E não se esqueça De acionar o sininho Para receber notificações Tudo em primeira mão Dos próximos vídeos Aqui tem um banco Um jardim É uma casa Pré-fabricada Aqui do lado Tem um poço Caipir Tem a parreira E tem um pé de lixia Que a proprietária diz Que dá uma abundância De frutas aqui De lixia No final do ano Aqui é uma varanda Bem espaçosa Aqui a vista contrária De onde nós entramos A varanda já tem Esses ganchos de rede Aqui nós vamos entrar Na casa É uma casa espaçosa Aqui nós entramos Na sala Olha o forro De madeira Tudo bem alinhadinho Perfeito Tem uma salamandra Aqui na sala É uma lareira Aqui nós vamos Aqui nós vamos para os quartos São dois quartos Bem espaçosos Aqui nós estamos Em primeiro Tem um gatinho lindo ali Nos recebendo Aqui o outro dormitório Aqui o outro dormitório Também bem espaçoso É uma casa que tem Uma boa ventilação Vamos ver aqui a janela A vista que temos Do quarto Ali a área Gourmet Nós vamos daqui a pouco Lá Aqui o banheiro Banheiro social Com box Em acrílico E aqui o recado Vai ser da própria chácara Tenha força Não deixe que a tristeza De ontem Ou a incerteza Do amanhã E roubem A felicidade De hoje Então nos ligue Nos mande mensagem Para agendar visita Para conhecer essa opção O nosso telefone O DDD é 11 99 631 8487 Tem o WhatsApp Aqui a cozinha Cozinha Também muito Bem Clara Aqui Bastante Claridade Ventilação Aqui nós saímos Da cozinha Para a varanda Estamos nas redes sociais No Instagram No Facebook Como Chakras em Biuno E Biakimops Espero você lá também Agora nós vamos descer Vamos ver a área gourmet Olha o tamanho do pé Das azaleias Que lindas Vista contrária Aqui da Lateral da casa É uma opção ideal Para moradia Ou lazer Tem internet De fibra Ótima O manancar Ali é Uma caixa D'água Aqui área gourmet Bem fechadinho Olha O telhado aí Aparente A churrasqueira A churrasqueira O forno E o fogão A lenha Para você fazer Aquela galinha Caipira Com aquela polenta Maravilhosa Pia de apoio Balcão Olha que área maravilhosa Olha que área maravilhosa E ali tem o fogão de pizza O forno de pizza Aqui tem uma dispensa É um quarto bem espaçoso Um quarto bom Bem espaçoso Fazer uma dispensa E aqui o banheiro O banheiro O banheiro que atende A área gourmet O box Em acrílico Se quer ver mais opções Entre no nosso site www.chakrasembiuna.com.br Lá com certeza Tem a opção Que você procura Trabalhamos em Biuna E região Há 25 anos Então com certeza Vamos te ajudar A encontrar O imóvel De seus sonhos Aqui atrás Da área gourmet Tem a lavanderia E aqui na lateral Tem um porão É bom para guardar As ferramentas Os utensílios De jardim É sempre útil É um porão Bem espaçoso Está sendo Limpo aí Aqui tem uma goiabeira Agora nós vamos descer Para ver a parte do bosque E a área verde O que acontece 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 Ela acaba Definitivamente Quando inicia O galinheiro Aí sim Começa uma parte Dos dois mil metros Então até aqui É do terreno Escriturado É do terreno Aqui são praticamente Três galinheiros Existem Tem esse Tem um que o outro E mais esses Então praticamente O terreno Ele encerra aqui Quando começar Você tem isso Aqui para cá É a área verde Tem toda a parte Nós temos dois mil metros Aqui E tem a nascente Aqui lá E tem o outro Aqui Eu vou Olha lá na frente aí na sua frente. Ah, tá. Dá para ver. Eu era criança mergulhava. É mesmo? É muito fundo? Na época tem 1,70m ou 1,50m. 1,50m ou 1,60m de profundidade. Olha só. Muita carta. Nossa, carta. Muita. Tem esse e aqui atrás também. É que agora o mato já tomou conta. Bem na divisão onde tem a cerca, o alambrado, também tem outro. Tem dois campos. É que está dentro da área verde aqui dele, né? Os dois campos. Ah, ele também? Também, também. Então ela é 100% cercada mesmo. Então aí o alambrado corre ali para trás, assim? Corre, corre. Vai até o final. Ela está toda cercada. Se quer soltar um cachorro aqui dentro, não sai não. Tá. Ótimo. Legal. Tem esse, tem esse aqui em cima. Tá. São dois, são três. Contando com... Tá. E contando com o outro lá no fundo. São três. São. Tá vendo? E esses daqui formam aqui mesmo. A nascente está aqui dentro. São. Os dois. São três. Isso. 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 Que fantástico. os tremendo. Temos o Centro de Treinamento Espiritual da Seishonoye e temos um Templo Budista. Acessos, Rodovia Raposo Tavares e Castelo Branco. Por isso que eu te digo que o Biuna é o melhor local para o seu investimento. Estou tentando para frente. Ah, tá, dá para ver. Agora a criança mergulhava. É mesmo? É muito fundo? Ah, eu falei, ah, eu tenho um metro setenta ou um metro cinquenta. Um metro cinquenta ou um metro e sessenta aí de profundidade. Ah. Olha só. Tinha, muita carta. Outra carta. Muita. Tem esse e aqui atrás também é que agora o mato já tomou conta. Bem na divisão onde tem a cerca ou alambrado também tem outro. Tem dois tanques. É que esse está dentro da área verde aqui dele, né? Os dois estão. Ah, ali também? Também, também. Legal. Então ela é cem por cento cercada mesmo. Então aí o alambrado corre ali para trás, assim? Corre, corre. Vai até o final. Eu quero agradecer imensamente a todos os nossos inscritos que nos acompanham, que nos prestigiam aí a cada vídeo postado. Mas quero pedir para você, quem ainda não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe para que a gente possa crescer aqui dentro do YouTube e também nos motivando, nos entusiasmando a continuar trazendo as melhores opções de imóveis aqui da cidade de Ibiúna. E também não esqueça de acionar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. O dia hoje está maravilhoso. Esse dia está te convidando a conhecer essa opção, porque sonhos por concretizar, metas por alcançar e o foco a orientar. Então nos ligue, nos mande mensagem, nosso telefone, o DDD é 1199-631-8487, tem um WhatsApp. Espero sua ligação ou mensagem para agendar visita para conhecer essa opção. Espero que tenha gostado. Tentamos mostrar o máximo de detalhes dessa propriedade. E o meu convite com esse dia maravilhoso, com certeza eu vou fazer. Vem, vem para Ibiúna. Você não vai se arrepender. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigada.